A Xoara e Super Alimentos é uma empresa que tem sete anos, mas a história surge quando o fundador da empresa, o Gonçalo Sardinha, decidiu largar o seu trabalho, o seu carro, pegar na família e embarcar numa viagem para a ilha. Começou a fazer yoga, começou a alimentar de uma forma mais saudável e daí surgiu a ideia de trazer os produtos. A Xoara é composta por 56 produtos, pequenos almoços, macacinos, super proteínas verdes, todos de proveniência vegetal. Aqui todas as misturas são comprobadas e depois a mistura final também é sempre verificada, de acordo com os nossos caráteres. Entramos no mundo com a Xoara e com a armazenha. Aqui guardamos todos esses ingredientes, numa parte onde temos, armazenamos a matéria-prima e aqui o pedido acabado. Meu nome é Patrícia e sou responsável pela área e com o Mercedes Xoara. Trabalhamos com a DHL diariamente, criamos uma relação de cumplicidade e confiança. Uma das grandes vantagens que temos em trabalhar com a DHL é que eles nos oferecem vários serviços de entrega em que o cliente pode optar por receber a sua encomenda em casa, no trabalho, pode levantar um serviço point. A aposta no mercado online é um seguimento do sonho do fundador que queria colocar um pacote da marca Xoara em que o caso fosse um tritinho de melhor vida também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti